Oi, tudo bem? Receita de hoje é um bolo especial para o meu aniversário. Ano passado eu fiz também um bolo com brigadeiro branco, morango, leite ninho, fica delicioso, é muito famoso nas lojas Sodiê, fica muito, muito, muito saboroso. Mas antes de conhecer esse bolo que eu farei hoje, que é o Chajá, pra gente em português, só que esse bolo é uruguaio e fala Chajá. É delicioso, vai doce de leite, outra coisa que você precisar também é suspiro. Ao invés de você comprar um industrializado, você pode fazer. Já fiz, expliquei direitinho como fazer o suspiro, vou deixar aqui na descrição e do ladinho. E também dedico esse bolo para o seguidor Delany, que fez aniversário mês passado e me pediu pra dedicar o próximo bolo pra ele. Então é pra ele e para o meu aniversário no dia de hoje. Delicioso, você vai adorar esse bolo, fica incrível. Dá uma olhadinha. Música 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 A receita original desse bolo uruguaio, o pêssego é em calda. Eu preferi usar o pêssego natural mesmo, pêssego fresco. Se você quiser então pode usar o pêssego, se você quiser, pode usar o pêssego natural. Se você quiser então pode usar o de lata, ele vai ficar mais doce ainda. Eu prefiro assim que fica mais fresco, mais saboroso. Olha isso. Pão de ló, o tradicional para fazer um bolo fofinho e macio de aniversário. A fruta, esse pêssego. Depois que eu suprimentei esse bolo, eu descobri que pêssego com doce de leite é incrível. Um pouquinho de suspiro ainda, um creme para tirar mais o adocicado. Fica muito, muito saboroso. Você tem que fazer esse bolo. Música E se você gosta de pêssego, tem uma receita que é muito famosa aqui nos Estados Unidos que chama Peach Cobbler. Ele é muito gostoso, é um bolo com pêssego e depois você serve com sorvete. Muito, muito saboroso. Vou deixar aqui na descrição e do ladinho. E também rega bastante esse bolo com leite. Ou se você quiser usar uma calda simples de açúcar ou também adicionar algum tipo de bebida alcoólica, tipo um rum. Ou se não, um Peach Snaps, que é um aromatizante de pêssego para drinks coquetéis. Também é muito saboroso. Vai dar um teor alcoólico mais gostoso também e vai dar uma quebrada extra no doce. Mas desse jeitinho que eu fiz, fica muito, muito gostoso. Vale a pena você fazer. Espero que faça, que goste. Depois deixa aqui nos comentários o que achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo com mais receitas para você. Um beijo! Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo com mais receitas para você.